Vamos lá, né? Tem quase ninguém Sai pernilongo Pernilongo, mardito Não roube meus quilos, Marcos Oxi O que tem de nada, não? E é ruim Espeguei Espeguei Não. minhas amigas quero que os quer que os cadê vocês cadê o provo é deixar parar de roubar minhas que o marco não eu vou deixar o marco e a gente vai deixar o marco e a gente vai deixar o marco Você me dá um pouco de azar Quando você chega perto eu morro, cara Ai, meu Deus Eu tô perdendo, eu fico dando kill ainda pra você Ah, deixa eu ganhar Nossa, foi o último velho, falta um Você me deu algum tempo no D.O. Ai, foi boa, foi boa Ah, tudo hot food Foi boa aquela O pai, quando tem pouca gente, você caça, caça a gente Não vê, velho Eu devia ficar rodando tempão pra tentar achar os caras Você queria dar a última kill É, você queria dar a última kill em mim, né Malvada Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau